Música É isso aí galera de casa, o negócio é o seguinte, estou com uma boa pra você que gosta de estocar, que é um jogo maneiríssimo Eu estou aqui do lado do Bruno, Bruno, beleza? Beleza Bruno, explica um pouquinho pra galera de casa sobre o jogo Bom, o jogo é o primeiro jogo nacional aí que a NC Games está distribuindo oficialmente A gente está dando um foco bem especial nele aqui, é um jogo muito bem feito, por uma empresa totalmente brasileira, é um jogo totalmente nacional E está muito legal aqui o jogo Cara, quanto ao nível de dificuldade, como é que funciona? Bom, esse jogo ele é bem simulador, né? Você pode colocar ele em diversos níveis de dificuldade, desde o cara principiante, está começando agora, não precisa trocar marcha, nada Até o cara bem veterano que ele tem que fazer todos os controles do carro Beleza, Brânia, então bota pra mim lá a principiante Vou encarar essa aventura diretamente pra vocês aí de casa, conectado, bombando na Brasil Games Show Bom galera de casa, o negócio é o seguinte, cheguei à conclusão que graças a Deus eu trabalho com funk Porque amigo, dirigindo esse carrinho aqui não está muito bem não Estou tentando, eu juro Caramba, ainda bem que eu escolhi bem minha produção, funk Encalei o carro no videogame, amigo, olha isso Cara, o GameStop, cara, é muito realista Parece que a gente está dirigindo um carro de verdade E ó, e é nessa velocidade que eu vou nessa E amanhã eu volto com mais um conectado, especialmente da Brasil Games Show Pra vocês da Número no Brasil Eu espero que até lá eu consiga desencalhar o carro, né? Eu espero que até lá eu consiga desencalhar o carro